Mata eu agora! Olha! 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 E vai me matar você, Mauro? Tá mal! Que coisa? Mauro! Vai me matar como? Sim! Vai me matar com o peito? Sim! Tá! Vai me matar você com o peito? Tá! Tá! Calma a boca! Pá! 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 Mata ela de novo, Andrew! Mata ela de novo, Andrew! Dois é tu! Andrew! Tá aqui já! Você vai matar ela? Com o que? Com o peito! Como é que mata com o peito? Como é que mata com o peito? Que coisa feia Ela morreu Você matou sua irmã Com peido Nossa, esse peido é fendido É uma bomba atômica Poxa, meu Matou sua irmã Com peido Ela morreu Ela morreu, mãe Ela morreu Ela está morta Morreu 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 O que você quer?